Amanhã em 2017 A Sansa Sansa, olha que tamanho que ela era Daqui, daqui Daqui, daqui Isso, ela gosta Solta, solta, solta A Bela que deu uma zedada Mas agora melhorou Não, não melhorou Não melhorou Deu uma zedada porque eu tirei o celular dela E a Sansa que acabou de entrar Não, não Sansa E o Pedro acabou de acordar Tá mexendo no cabelo, fazendo bico Como sempre, faz um pouco de bico aí Vai Agora Ela riu Agora Eu vou botar no meu canal no Youtube Vou virar Youtuber Também Né Sansa? Para de comer isso aqui Dá aqui Dá aqui Você quer carinho na barriga, né? Eu faço carinho na barriga Ó a perninha Ó a perninha Era isso aí pessoal Tchau Até amanhã Tchau 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 Tchau